Vamos ver outro problema NP completo aqui, tá? Assumindo que a gente agora sabe que 3SAT e CLIC são problemas NP completos. Eu tenho agora o problema do vertex cover, ou cobertura por vértices. Eu tenho, então, um parzinho, grafo e um inteiro. E eu quero saber se existe um subconjunto de vértices, tal que toda a aresta do grafo tem alguma ponta em S. Algum extremo dessa aresta está em S. Pode ser os dois, mas pelo menos um está em S. Só que eu não quero S muito grande, eu quero que S seja menor ou igual a K. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, vamos olhar para a instância G1. Será que existe um vértice, tal que toda a aresta do grafo tem ponta nesse um vértice? Não, né? Claramente aqui, qualquer um único vértice que eu pegar vai deixar a aresta de fora, né? Então, se eu pego aqui só o B, essa aresta aqui não foi coberta pelo B. Então, isso aqui é uma instância não, certo? Será que existe um conjunto com cinco vértices, tal que toda a aresta do grafo está ali? Bom, olha, se a gente pega o vértice F, então a gente está cobrindo várias arestas já de uma vez, né? Porque F tinha um grau bem alto. Aí eu posso pegar o vértice C para cobrir essas outras três arestas aqui. O vértice G pode cobrir essas duas. Ainda tem aresta ali que não tem ponta nos vértices que eu estou pegando, né? Então, eu tenho que pegar aqui, por exemplo, D para cobrir essa. Posso pegar B ou A, tanto faz, né? Para cobrir essa aqui. E aí, também I ou H para cobrir essa última. Agora sim, toda a aresta do meu grafo tem uma ponta em um desses vértices que eu escolhi, que é o conjunto B, C, D, F e G. Mas isso aqui não tem cinco vértices, né? Inclusive, isso me diz que G6 é uma instância sim. Está aqui o certificado. Esses seis vértices aqui me mostram que ela é uma instância sim. Com cinco vértices, a gente ainda não vai conseguir fazer, tá? Então, G5 ali é uma instância não. Para provar que esse problema é NP completo, o que a gente precisa? Mesma coisa, né? Primeiro mostrar que ele está em NP e depois reduzir de alguém que já é NP completo para ele, certo? E a gente vai usar clique, tá? Que agora a gente sabe que clique é NP completo. E vai tentar relacionar clique com esse problema. Bom, ele claramente está em NP. Também já comentei um pouquinho disso antes, porque dado qualquer grafo com valor K, se isso for uma instância sim, existe uma forma de certificar, né? Basta me mostrar um conjunto lá que cobre todos os vértices, todas as arestas. Então, se eu te dou uma instância e um certo conjunto S de vértices, é fácil você verificar se esse S cobre as arestas, se todas as arestas têm uma ponta em S. E se S tem tamanho no máximo K? Conta lá quantos vértices S tem, né? Isso também é bem fácil. Fácil no sentido de pode ser feito em tempo polinomial. Agora, a questão é, eu preciso reduzir da clique, que já é um problema NP completo, para esse problema de cobertura por vértices. Então, preciso, dado um grafo, qual que é um valor K inteiro, será que eu consigo construir uma instância para o problema do vertex cover? De tal forma que se eu tiver uma cobertura por vértices lá, eu vou ter uma clique. E se eu tiver uma clique, eu vou ter uma cobertura por vértices? Então, veja, a entrada para o vertex cover também é um parzinho grafo em valor inteiro, né? Então, por que não fazer nada, né? Se eu tiver uma cobertura por vértices aqui, de tamanho 4, significa que eu vou ter uma clique de tamanho 4? Nesse aqui, em particular, a gente sabe que só vai conseguir cobrir todas as arestas quando a gente pegar 6 vértices, né? Tem uma clique de tamanho 6 aqui? Não, né? Então, eu preciso realmente fazer alguma transformação nessa entrada. E aqui é bem interessante a transformação que a gente vai fazer. Eu vou olhar para o grafo complemento do meu grafo original, né? Então, toda vez que eu não tenho aresta aqui, eu vou ter aresta aqui. Para todo par de vértices que não tiver aresta em G, a aresta vai aparecer aqui. Ter aresta aqui significa não ter aqui e vice-versa, tá? E aí, qual que é a ideia? Se eu estou procurando por, aqui em G, uma clique de tamanho 3, por exemplo, isso é verdade, tá? Aqui, por exemplo, CFE, isso é uma clique aqui em G, certo? Se eu olhar para esse mesmo conjunto aqui no complemento, não vai ter aresta entre eles, né? Porque é a definição de ser o complemento. E justamente todas as outras arestas do grafo, aliás, todas as arestas do grafo, né? Elas não estão aqui nesse conjunto. Elas têm que ter ponta em todos os outros vértices. Então, se eu pego todos os outros, exceto por CFE, todas as outras arestas vão ter que estar aqui, no que sobrou, certo? Então, qualquer conjunto de vértices que é uma clique aqui em G, o complemento desses vértices, que são todos os outros vértices do grafo, aqui no G barra, vão formar uma cobertura por vértices das arestas. Todas as arestas, como eu sei que aqui tem aresta entre todos os vértices da clique, então, aqui não vai ter nenhuma aresta entre os vértices da clique, quer dizer que todas as arestas vão ter que estar nos outros vértices. Então, esses outros vértices vão ter que formar uma cobertura para o meu grafo. E a formalização fica assim, tá? Então, seja G1 grafo qualquer e um valor inteiro K, eu vou olhar para o complemento desse grafo e eu estou olhando para o valor que é todos os outros vértices menos K. Então, essa instância aqui agora é a instância que eu estou considerando como a instância feita para a cobertura por vértices. E é aquela instância que... Bom, a primeira foi construída em tempo polinomial, porque eu só inverti as arestas no meu grafo. E ela é uma instância do tipo, se eu tiver uma cobertura por vértices de tamanho no máximo T aqui, eu vou ter que ter uma clique de tamanho pelo menos K aqui. E se eu tiver uma clique de tamanho pelo menos K aqui, eu vou ter uma cobertura por vértices de tamanho no máximo T aqui. Então, a primeira parte, né, suponha que o grafo G tem uma clique de tamanho pelo menos K. O que isso significa? Que tem um subconjunto de vértices que tem aresta entre todos eles. Então, para todo o par de vértices desse conjunto S, existe aresta entre esses vértices. Se tem aresta no grafo G, não pode ter no grafo G barra. Essa é a definição do grafo que é complemento. Então, para qualquer outra aresta que a gente tiver no grafo complemento, é certeza que a gente não vai conseguir ter os tanto X quanto Y pertencentes ao conjunto S. Um dos dois não vai poder pertencer a S. Porque se os dois tivessem S e existisse essa aresta, ela não poderia estar no grafo original, certo? Então, é garantia que qualquer aresta do complemento, pelo menos um dos vértices extremos dessa aresta está fora do conjunto S. Estando fora do conjunto S, quer dizer, toda aresta do grafo complementar é coberta, né, ela é tocada, ela tem um extremo fora do conjunto S. Então, isso é uma cobertura por vértices do meu grafo complemento. E mais, né, eu sei que S tem tamanho pelo menos K, então, V menos S vai ter tamanho no máximo, pelo menos, no máximo, né, T. Então, de fato, G barra e T é uma instância sim para o problema da cobertura por vértices. Por outro lado, se a gente tem, se eu suponho, né, que G barra contém uma cobertura por vértices que tenha tamanho no máximo T, então, o que isso significa? Significa que qualquer aresta do G barra tem uma ponta em S, certo? Então, toda aresta do G barra, um dos extremos vai estar em S. Pode ser que seja ambos, mas pelo menos um vai ter que estar em S. Então, sabendo que pelo menos um deles vai estar em S, sempre que a gente tiver os dois fora de S, significa que não vai poder ter essa aresta no complemento, certo? Então, quaisquer dois vértices que os dois estejam fora de S, não pode ter aresta entre eles, porque senão ela não seria coberta, né, pelos vértices de S. Não tendo aresta no complemento, significa que essa aresta existe no grafo original. Então, no grafo original, qualquer par de vértices que não está em S, tem aresta entre eles. Então, isso tem que ser uma clique. Qualquer par de vértices tem aresta entre eles, a definição de clique. Se eu sei que S tinha tamanho no máximo T, e a gente sabe que T é exatamente número de vértices menos K, então, o tamanho desse conjunto que eu estou dizendo que é uma clique no grafo original, é maior ou igual, né, pelo menos K. Justamente pelo menos o valor K. Então, G e K é uma instância sim para clique. Então, agora a gente já tinha isso, a gente já sabia que clique era NP completo, agora a gente sabe que cobertura por vértices também é NP completo. É possível mostrar que o ciclo Hamiltoniano é NP completo, fazendo uma redução do Vertex Cover para ele. E com isso a gente aumentaria um pouquinho, né, aqui o nosso conjunto de problemas. Também é possível mostrar que o TSP é NP completo, fazendo uma redução do ciclo Hamiltoniano para ele. E a gente teria todos esses problemas aqui, agora definitivamente provando que eles são NP completos. É possível mostrar que o caminho Hamiltoniano é NP completo, por meio de uma redução do ciclo Hamiltoniano para ele. E aqui a gente já tinha feito na ordem inversa, né, a gente já tinha provado que é possível reduzir de caminho para ciclo. Agora eu estou pedindo para reduzir de ciclo para caminho. Então, aqui a gente teria uma entrada para caminho, né, certo? E um último passo, a gente consegue mostrar aqui o problema do caminho longo NP completo, reduzindo de caminho Hamiltoniano para ele. Caminho longo é um problema onde a gente tem um digrafo e um valor inteiro K, e a gente quer saber se existe um caminho com um número de arcos maior ou igual a K. Isso se traduziria em otimização no problema de procurar pelo maior caminho possível no digrafo, contando o número de arcos. E aí a nossa lista de problemas NP difíceis ficaria assim. Então, só para resumir, dizer que um problema está em NP não é um argumento bom o suficiente para dizer que ele é intratável, dizer que eu não vou conseguir fazer um algoritmo polinomial que eu resolva. Agora, quando eu digo que ele é NP completo ou NP difícil, aí sim. Aí eu estou carregando toda uma bagagem de pessoas que já tentaram provar coisas em cima de outros problemas NP completos e não conseguiram. E isso sim justifica um pouquinho mais, reforça um pouquinho mais a hipótese de que não daria para resolver realmente em tempo polinomial esses problemas.